Bom galera, estamos aqui, outro vídeo desse Silvio, dessa vez eu vou ter que usar o Kamun, eu vou usar aquele Usa Dupe, vamos ver se ele tá com Runa. Eu esqueci cara, eu gravei o primeiro ataque, só que eu não gravei o primeiro ataque, por quê? Porque eu esqueci de gravar, eu esqueci de apertar esse botão aqui, então eu fiquei falando, 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 e aí eu não gravei, que legal, uau. Enfim, vamos lá, esse está Swift, esse Gunny, por que ele está Swift? Porque ele está pré-RTA, enfim, eu vou dar uma resumida no que eu andei falando aqui, que legal, pelo menos nós não tomamos outro Speed, o que eu não gosto também é de estar sem Will aqui, tá com o time meio bugado, por causa que a intenção, caralho, olha o dano que eu tomei, que medo cara, que medo, rapaz do céu. Sério, isso dá muito medo, imagina, se eu tivesse tomado o Defense Break ali, velho, rapaz do céu, fucking rapaz do céu. Mas enfim, a gente vai conseguir agora matar ele, a gente mata o QS1 mesmo, uf, agora vai ficar mais de boa, eu acho, eu acho. O problema é, especificamente, não pode deixar ele ficar jogando pedra, a gente pode ir batendo nele, assim, a gente destrói o HP dele também. Eu não lembro se ele tinha skill up ou não, mas eu vou usar só por precaução aqui, skill up não, se tinha skill, é, se a skill estava fora do cooldown. Enfim, vou continuar batendo aqui, aí a gente fala um pouquinho de RTA daqui a pouco. A intenção é só acabar de matar esse tiozinho aqui. Vamos deixar ele jogar pedra. Pode ver que minha conta tá toda bugada, do tipo, não tá muita coisa, que nem se ganhar era pra tá-vio, não era pra ele tá... Não gravei o primeiro ataque, mas o meu primeiro ataque foi de... Foi de rica, tá ligado? Usa, gane e rica. Timei com ele, eu usava de bastante, então nada de especial. Mas é tipo, minhas defesas tá tudo fodida. Porque quando eu faço RTA, eu gosto de colocar todas as runas pra RTA. Ah, acabando de fazer isso aqui, só. Essa é a parte mais chata, mata o óleo. Guarda um momentinho só, porque eu quero ver se eles vão querer atacar mais alguma coisa e eu vou conversar um pouquinho, peraí. Bom, já decidi que eu vou atacar essa torre aqui. O porém, é que olha só, tem muito monstro, tá faltando runa, então tem que dar uma checada antes. O meu Molong, o próprio Molong não tá com a speed sincronizada aqui com o resto, ó. Antes ele estaria com a speed sincronizada com o Bulver, que agora ele não está. Isso é um pouco preocupante, por causa que, por exemplo... Ah, esse cara ali deu a speed e ferrou muito, então... Negócio é... Mas nesse caso, eu não tô com tanto medo assim, por causa que esse cara vai sugar os buff, então não tem problema, vai. Esse cara aqui vai sugar meus buff? Vai outro time startar tudo na minha frente, qualquer jeito? Bom, vocês podem ver que tá tudo bem aqui, ó. Tá tudo tranquilo. A gente só tem que matar esse cara da pedra aqui, por causa que... Ele pode ser bem complicado. Se deixar depois, porque o dano em área dele é muito grande ao longo da partida. O Onça ali, né, o Onça ali derpou. Ele não atacou o que ele deveria atacar. Olha lá, ele devia usar essa skill. Só que não usou. Não tava afim hoje, não. Minha intenção mesmo, na real... Dropar o HP desse Onça aqui. Se eu conseguir, né? Pra forçar ela a atacar... A usar o... Escudinho nele, aí eu consigo o stack. Essa é a intenção. Ou matar ele logo. Vamos ver se a gente consegue. Conseguimos. De boa. Só uma questãozinha de tempo agora. Tá mais tranquilo. Beleza. Bom, considerando que... Espera um pouquinho. Deixa eu ver se tem mais algum ataque. Pera aí. Bom, como vocês podem ver, tinha mais essa torre aqui. Dá pra atacar. Eu vou precisar de dois monstros de fogo, né? Pro... Fenguinha só ir no alfas. E como esse Hearthate só vai no alfas. Ele vai sugar a defesa e o ataque dele. Tudo bem. Mas se ele não morrer tipo em um hit só, tá tranquilo. A gente só precisa de algum monstro aqui pra dar um healzinho, né? Um heal básico. Então é bom a gente pegar um... Sei lá, uma Harmonia de repente, né? Essas... Tem as outras opções, mas... Eu acho que a Harmonia é disparada o melhor healer que a gente conseguiria imaginar aqui nessa situação. Eu acho que não tem muito como sair disso daqui não, cara. Então eu vou atacar de Harmonia mesmo. Tipo, eu sei, ele vai usar essa skill. Ele é Violent. Engraçado. Mas aí a gente pode só tirar a passiva dele com o Tessaron. Eu pensei em pegar alguma coisa, tipo um verde, se você quer saber. Eu realmente pensei em pegar alguma coisa, tipo um verde. Bom, agora eu só tenho que ficar dando Oblivion nele. Meu Deus. Esse tiozinho é bem chato aqui, pelo jeito. A gente consegue matar ele, eu acho. Vamos deixar ele assim. Aí a gente pega e faz isso aqui, ó. Ah, ele tá com o buff de regen ali. Por isso que... Entendi. Nossa, é um Fang Hand Destroy, velho. Agora que eu vi. Ah. Pega um Slow nele, pelo menos. Um Slow, eu só quero um Slow. Oh, shit. Eu só quero um Slow, agora ele vai... Eu preciso procar com o meu Tessaron. Acho que eu não proquei nenhuma vez a de Tessaron. Faz isso aqui. Proca uma vez, Tessaron. Pelo amor de Deus, eu preciso que você proca. Só uma vezinha. Ah, tudo bem. A gente vai matar ele agora. Deixa eu te falar, eu não sei se esse pique de Tessaron pagou até agora. Bom, pelo menos a gente vai conseguir dar... Oblivion ali no Feng Yan, então. Whatever, vai. No final ele acaba... Vai ser bom porque ele vai conseguir solar. Bom, você morre. Acertou Oblivion, acabou ali o Feng Yan. Beleza, vamos pro próximo ataque. Isso aqui demorou bastante até, né? Uma coisinha mais de Bruiser aí. Acaba demorando. Ah, aproveitando pra falar, né? Como eu tava falando de Sijica, de RTA e tal, ó. Eu tô fazendo RTA sim. Tô com 2.103 pontos. Ontem eu tava com 2.030. Ou seja, eu percebi que quando você pega um certo rank, exemplo. Eu tô com um win rate, vamos falar assim. Vamos dizer... Um 65%, 70%. Por causa de como você ganha muito no começo. A gente meio que pode tirar umas wins ali, entendeu? Já que no começo é muita luta fácil. Vamos falar assim. As primeiras 20 lutas são mais fáceis do que o resto. Aí depois começa a pegar gente que tá subindo também. Aí começa a ter um pouquinho mais de dificuldade. Não começa mais a ser tão free win, sabe? Começa a depender um pouco mais de RNG. Então, considera um win rate dessa maneira. Como eu subi 70 pontos, eu espero que vá abaixando. Tipo, aí no outro dia eu subo 60%. 50, 50, 40. Mas a minha intenção... Eu percebi que, exemplo, se você quiser pegar G3, deve demorar algo em torno de 11 dias. Se você subir 50 pontos por dia no ponto que eu tô, demoraria mais 8 dias. Mais ou menos, né? 8 dias. Considerando que eu tô jogando faz o quê? Uns 3 dias. Você pode colocar aí 11 dias. Ou até 12 dias. Mas tipo assim, jogando todo dia, 30 asas. Mas eu acho que se você quiser subir pro G3, Você tem que começar um mês antes, de 20 a 30 dias antes, pelo menos, pra ficar mais safe, menos pressão. Então é isso aí. Pelo menos um mês antes, porque, cara, não é brincadeira, tipo assim, o final de season. Como o negócio fica bem, não só acirrado, mas é muita pressão, é muito chato jogar sob pressão. Enfim. Como vocês podem ver aí, tamo subindo. A minha intenção é só pegar ponto aí pra gente conseguir participar de algum campeonato, se tiver, né? Tem que tá entre os top 10, sei lá. Aí a gente vai subindo assim, eu acho que não tem, não sei se tem tanto G2. Eu acho que só de pegar um G2, meio uns pontos ali, vai tá bom. Vamos ver onde que isso aqui vai dar. Só dando uma breve aí, palinha do que eu estou fazendo. Depois eu acho que eu vou fazer algum vídeo de RTA, não fiz ainda. Mas, só te falo, explicando aí pra vocês. Minha contão com um monte de monstros sem runa. Essa aqui é a minha Lúcia, né? Blá, blá, blá. Por exemplo, o Zan tá sem runa. Camun tá sem runa. Caralho, eu usei o Camun sem runa. No primeiro ataque de todos, agora que eu percebi. Que bizarro, velho. Mas, enfim. Vários monstros aí sem runa, como vocês podem ver. Beleza, a gente vai ficando por aqui. Ops, que vai ficando por aqui. Ainda vamos terminar a Sige depois, e é isso aí. Mais um ataque, galera. Bora mais um ataque. Só que tem um problema. Essa Triana aqui, ó. Exemplo. Vai até ser uma runa. Vou ter que colocar a runa de novo ali nela. Coloca a runa, depois tira a runa. É a vida, né? Esse aqui dá aí, quando você tem bastante runa. Qual a cor da runa mesmo? Acho que eu tava usando a runa dele, se eu não me engano. Porque essas outras aqui, eu não lembro se tava usando nenhuma não. Depois eu tenho que voltar pro Molong. Beleza. Esse galho. Ah, o galho também, carai, tá sem runa. Ai, ai. Vamos lá, colocar mais uma runa aqui. Depois a gente tira de novo. Eu até lembro qual que era a runa antes que ela tava usando. Tá com... Tá com essa Triana aqui. Enfim. Status aí na tela. Bom, aquela coisa, né, galera. Eu gosto de... Trocando de runa. Só pra deixar a conta na 100% assim de eficiência. Agora eu já tive. É só matar esse cara aqui. Saco. Estão na Triana. Bom, acho que ele já morreu. De qualquer jeito... Nossa senhora. Acabou com a vida dos caras. Enfim, vamos ver. Será que sobrou alguma coisa? 8.4, né? Deixa o coitadinho ali. E... Ele vem tipo, ó, vai. Depois vai ter que tacar isso aqui de qualquer jeito, eu acho. Então... Vamos ver o que ele fala. Pera um pouquinho. Então. Mais um ataque aqui. Dando aquela checada. Pra ver se ele não tá esquecendo nenhuma runa. Opa. Lulu esquecendo uma runa. Eu já sei quem que tá com a runa dele que eu lembrei já. Por isso que é bom checar a runa. Ainda mais quando você muda muito de runa toda hora. Pegar aqui. Tá nele, né? Verdade, tá no Fiend. Tá. O fim era essa runa mesmo que eu lembro. Beleza, vamos lá. Eu tenho que depois dar uma checada porque... Eles vão perguntar. Acho que o senhor tá aqui. Não, todo mundo já tá com a torre. Só falta eu. Bom. Vamos lá, né? E falar no chat também. Se eles falaram alguma coisa. Não falaram nada, não. Não. Não preciso usar outra skill ainda. Agora sim é bom. Eita. Prox, prox. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui, hein? Meu Deus, quanto prox. Socorro. Meu Lulu morreu por um triz aqui. Ele não caiu. Por um triz. Por um triz, velho. Senhor do céu. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, calma, 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 calma. Puta que pariu. Se ele procasse mais uma vez, a gente tava ferrado. Caralho. Uf. Muitas emoções aqui, cara. Muitas emoções. Não sei se a gente ia morrer. Acho que o meu escogul não ia morrer, não. Eu não lembro do HP dele. Acho que não. Eu acho que ele ia sobreviver. A pedra ia cair e ganhar. Eu não sei. Agora eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Teria que rever a luta. Mas eu não lembro. Aconteceu tudo muito rápido. A gente perde um pouco a memória. Enfim, é isso aí, galera. Próxima luta depois. Bom. A gente vai usar esse ataque aqui. Vai usar o... Aman, né? Pra ficar dando heal. Isso aí. Vai que esse teammate tem pouco heal. Pelo menos vai ter o heal de... Do Fengia. Ah, acho que eu não preciso gastar ainda. Pronto. Agora pode gastar. Só por causa de eu tirar esse slow chatinho aqui. O fato é que como está tudo runado para o RTA, então está tudo fora de sincronia. Pode reparar aqui. Nossa, não acertou nenhum defense break até agora. Pode reparar aqui que... Está tacando bem zoado mesmo. Complicado é isso aqui só, tá vendo? Tipo, demora. Não acertou nenhum defense break até agora. E tem um destroy ali. Oba, acertou um defense break. Vamos ver se a gente consegue. A gente precisa procar também. Um pouquinho. Nosso Fengia vai precisar procar. Vai cedo ou mais tarde ali. Por exemplo, um proc agora já acabaria com a partida. Mas está vendo como o Aman salva bastante esse rio dele? É muito forte por turno, então dá para realmente usar assim. A não ser que o Korn ali decida procar. Tipo, seis turnos de uma vez, vamos falar assim. Acho bom começar a focar esse coisa aqui, viu? Esse escogu. Deixar ele por último acho que não vai ser bom, não. Pelo menos assim ela fica usando invencível nela mesmo. Nossa senhora, ele está tomando muito dano. Bom, enfim. O Aman fez o propósito dele. Legal. Parabéns, Aman. Você é um ótimo healer contra esse escogu. Graças ao Aman, esse time aqui que é mais baseado em defesa, acaba ficando safe. Isso aí, galera. Bom, gente. Aqui a gente vai... Só confia que isso aqui vai dar certo. Porque eu não sei também se vai dar certo. Mas eu estou acabando meus times aqui. Eu tenho muita coisa runada para RTA. Eu não quero tirar certas runas. Então eu vou começar uns ataques meio troll aqui, que nem esse aqui que eu estou fazendo agora. Que vai não estar tão bom assim, porque vai falhar o defense break ali. Isso não é nada bom. Nada, nada, nada bom. Esse é bem perigoso. Agora fica meio à mercê do que vai fazer o Orion. Ok, o Orion derpou. Mas a gente quase morreu. Só isso, só quase morreu. Dois proc da perna ali. Olhando as barras aqui. Não, ele está com slow, vou dar ataque break nela. Não funcionou ler o ataque break. Eu vou só acabar de matar esse cara aqui. Dá mais barra. Diminui a barra da perna. Tranquilo. Mata ela. Ok. Parece que está tudo sob controle. Parece. Parece. Isso aqui foi mais para diminuir a barra mesmo. Agora meio que de boa, né? Só sobre o Skogul, mas é muito arriscado isso aqui que eu fiz. Eu odeio fazer essas coisas. Eu odeio esse tipo de ataque. Eu odeio. Odeio. Funciona, mas tem um certo risco. Bom, isso aí. Vamos ver se vai sobrar mais alguma coisa depois. Mais dois ataques. A gente vê. Bom. Aqui eu estou fazendo um bagulho meio troll, por causa que eu vou usar a Ilúcia, Galion e Triana. Vai faltar dano? Não sei, mas eu espero que não falte Hill. Vamos ver. Ai, meu pai do céu. Vamos lá. Eu não sei. Eu quero testar isso daqui. Eu quero testar. Dane-se. Eu estou nem aí. Eba, vamos dar sleep no Orion. Que legal. Demos outro sleep. Ai, ai. Meu objetivo mesmo é matar esse corn aqui. Os caras aqui não é legal não. Mas a gente também tem que dar os frizzes aqui. Ó, tá indo bem, ó. Nada mal. Aí a gente dá... Não, vamos tentar ensinar esse cara aqui. Se tanto deu certo. Caralho, tá dando tudo certo, velho. Se for assim, qualquer ataque dá certo desse jeito, caramba. Isso daqui é injustiça. Eu queria guardar pro Orion, cara, esse aqui, tá ligado? Vou fazer o seguinte. Não. Ó, meu pai. Vou fazer o seguinte. Vai dar isso aqui pra ele. É porque eu quero guardar pro Orion, velho. Vou fazer isso aqui, ó, maluco. Pei. Ui. Ai. Vai lá, Elúcia. Não. Elúcia. Confio em você, Elúcia. Pelo amor de Deus. Mata. Isso, boa garota. Ai, quando a gente tem que usar esses monstros de RTA. Nossa, mas a Elúcia é muito boa, velho. PQP. Vou botar ele pra dormir. Porque eu posso. Porque eu quero. Só foi procurar agora, né, safada. Bom, o outro time também não procou nenhuma vez, se não me engano. Então, estamos quitos. Mais um último ataque aí. Bom, então, galera. Eu esqueci de gravar esse fucking vídeo, mas eu vou apertar o replay pra vocês verem. Enfim, Akazes Verde OB. É um combo aí muito legal. Akazes Fang Verde. Eu quero, faço questão de mostrar aqui essa porcaria. Já que eu não tô fazendo esse time porque tá tudo rodado pra errar. Ah, vai tomar na... Pelo amor de Deus. Ah, que saco, cara. Eu não acredito nisso. Ai, meu Deus. Não dá pra usar replay quando tiver gravando replay. E o negócio me quica do jogo, velho. Eu não consigo nem salvar essa bosta. Ai, que saco. Só porque eu tava querendo mostrar, velho. Enfim, Dani. Se eu vou mostrar pelo menos os status. Vai pra vocês terem noção. Vocês viram que eu ganhei, né? Enfim, galera. Verde tava Violent. Revenge. Isso aqui. Akazes, ela... Tá com um set ali de... Swift aqui, ó. Akazes tava erronada assim. Como vocês podem ver. E... Eu usei esse fang aqui, ó. Caralho, ele teve um fang sem runa? Não, não era esse fang que eu usei. Eu usei esse fang aqui, ó. De despair. Eu acho. Eu acho que foi isso aqui. Eu usei esse fang de despair. Tanto que ele errou um monte de buff. Mas deu certo. Isso aí, galera. Obrigado por assistir. Desculpa essa última luta. Eu até tentei, cara. Eu tentei. Eu juro que eu tentei ali. Mas o negócio bugou e não deu pra mostrar. Isso aí. E desculpa. A gente vai ir lá. Voltar agora. Terminando esse vídeo. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.